Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra comer olhos, esses olhos aqui que eu nunca provei, primeira vez provando esses olhos aqui ó Entendi, esse aqui é de, deixa eu ver do que que é, esse aqui é de mirtilo, esse aqui também é de mirtilo, esse aqui é o único de limão E já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as linhas pra receber mais vídeos, então vamos lá Agora a gente vai abrir pra experimentar Pode abrir, abrir Vamos comer Vai, agora comer A Luísa já tá comendo A Luísa já tá comendo Demorando, né? O que você acha? Eu gostei E aí? Muito bom Coloca na boca o olho Não, virado pra cá, né? Isso Então, aprovado? É Então Bom pessoal, esse vídeo fica por aqui, se vocês gostaram, deixa seu like Gostaram? Se inscreva no canal e ativa assim pra ver mais vídeos Tchau 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 Obrigado.